porque quando Jesus está dizendo que eu vou morrer aqui com ele e que eu vou viver para a justiça dele ele não está falando da justiça dos homens ele não está falando da justiça humana ele não está falando, você vai viver para a justiça do homem claro que não porque o parâmetro de justiça do homem é diferente da justiça de Deus Jesus deixou claro isso lá nas bem-aventuranças quando Jesus falou assim até um inimigo, até um ímpio até um ímpio, ele ama aquele que te ama eu porém vos digo amai aquele que vos perseguem quando Jesus fala amar aquele que vos perseguem ele está falando do nível de justiça dos céus a justiça dos céus é diferente da justiça dos homens por quê? porque a justiça do homem o homem tem que pagar mal com mal é o princípio de talião olho por olho dente por dente a justiça de Deus é o contrário alguém foi lá, te feriu? te pisou? leva para tua casa dá um copo d'água te fizeram mal? coloca sentado na tua mesa dá algo de comer para ele dá algo de vestir para ele essa é a justiça de Deus diferente da do homem a do homem paga mal com mal a de Deus querido quando você recebe o mal você paga com bem então eu preciso matar isso aqui para que eu venha viver pelo espírito para não andar mais pelos valores da carne mas pelo valor do espírito para não caminhar mais pelos valores carnais mas caminhar pelos valores espirituais para não andar mais segundo a minha consciência adâmica mas andar segundo a minha consciência em Cristo não é viver pela justiça do homem é viver pela justiça de Deus e o padrão da justiça de Deus é diferente da justiça do homem tchau tchau tchau